Seja bem-vindo ao sexto episódio da série O Secreto Mundo Animal Com Hawa Goliath O maior anuro do mundo pode pesar 3,2 quilos, o equivalente a muitos bebês recém-nascidos. Esse sapo pode ser gigantesco, mas como muitos de seus primos anfíbios, é um mestre na camuflagem. Sua cor esverdeada o ajuda a se esconder entre rochas cobertas de musgo. O animal vive perto de rios de correnteza forte nas florestas costeiras da África Ocidental. Mas antes de continuarmos, deixa o seu like e se inscreve no canal para não perder outras séries incríveis que vêm por aí. Ao contrário do que se pensa, o sapo não possui uma bolsa vocal. Por isso não pode emitir ruídos como seus parentes, precisando assoviar para atrair um parceiro. Mas, apesar de seus truques, esse anuro é uma espécie em vias de extinção. Sua população caiu 50% nas últimas três gerações. Isso porque ele é muito apreciado como alimento e também é popular entre criadores de animais exóticos. Programas de reprodução em cativeiro não foram bem sucedidos, levando os ambientalistas a tentar trabalhar junto com as comunidades africanas para evitar a caça insustentável. Agora, aproveita para se inscrever no canal e ativar o sino das notificações para não perder o último episódio da série. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho